Ligando o pulverizador Jacto PJB versão 2020 Este procedimento tem como objetivo orientar sobre a forma correta de ligar o pulverizador costal à bateria Jacto. Siga os seguintes passos para iniciar. Ligue o equipamento girando o botão do painel no sentido horário. Observe que o LED do painel piscará indicando o nível de carga da bateria. Piscando três vezes, carga acima de 80%. Duas vezes, carga entre 50% e 80%. Uma vez, carga entre 15% e 50%. LED acende diretamente. Carga abaixo de 15%. LED piscando. Bateria completamente descarregada. Após a indicação do nível da carga, o LED permanecerá aceso. Nota. Quando a bateria descarregar durante a pulverização, a bomba desligará automaticamente e o LED permanecerá piscando. Desligue o pulverizador e recarregue a bateria. O nível de pressão é regulado através do potenciômetro. Para aumentar a pressão, gire o botão no sentido horário. Para diminuir a pressão, gire no sentido anti-horário. Para desligar, gire no sentido anti-horário até o final. Ao desligar o botão do potenciômetro, ele emitirá um estalo e o LED se apagará. Pronto! O pulverizador está desligado. Pronto! 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 Legenda Adriana Zanotto